Fala galera, beleza? Hoje, o nosso amigo The War Black é quem nos conta a história, a verdadeira história sobre zumbi dos palmares. Olá, tudo bem? Alguns dias foi o dia da consciência negra. Sei que estou um pouco atrasado, mas neste vídeo irei falar de um cara que praticamente representa a luta contra a escravidão no Brasil. Estou falando de zumbi dos palmares, um herói que ajudava os escravos, ou talvez não. Vou explicar melhor no vídeo. As homens procuram mitificar a história do quilombo dos palmares, apresentando-o como um refúgio de liberdade do negro perseguido. A realidade histórica, entretanto, difere bastante dessa criação legendária. Na verdade, o referido quilombo espalhava terror mesmo entre muitos negros. José de Souza Martins denuncia a mistificação do quilombo dos palmares ao denunciar a existência da escravidão dentro dele. Os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão. Era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. As etnias de que procederam os escravos negros do Brasil praticavam e praticam a escravidão ainda hoje, na África. Não raro capturavam seus iguais para vendê-los aos traficantes. Não faz muito tempo, os bantos do mesmo grupo linguístico de que procede Zumbi foram denunciados na ONU por escravizarem pigmeus nos camarões. Faz parte da propaganda de certos movimentos negros exaltar a figura de Zumbi como libertador dos escravos. A ascensão dele se deu após o assassinato do tio. Depois de feitas as pazes em 1678, os negros mataram o rei Ganga Zumba, envenenando-o. E Zumbi assumiu o governo e o comando em chefe do quilombo. Nina Rodrigues esclarece que nos palmares havia um governo central despótico, semelhante aos da África na ocasião. Não havia liberdade para sair, se algum escravo fugir dos palmares, eram enviados negros no seu encalço. E se capturado, era executado pela severa justiça do quilombo. Zumbi rompeu as pazes e espalhou o terror. Tais eram as devastações que os quilombolas espalharam em torno de si que, a pedido da população circunvizinha, foram organizadas as expedições armadas das quais resultou a sua destruição de palmares. Décio Freitas, autor do livro Palmares, a Guerra dos Escravos, em entrevista para a Folha de São Paulo, confessou que depois das pesquisas, ele tem hoje uma visão diferente do líder negro zumbi. Acho que, se ele tivesse sido menos radical e mais diplomático, como foi seu tio Ganga Zumba, teria possivelmente alterado os rumos da escravidão no Brasil. Zumbi não tinha pretensões de libertar os escravos, maior mercadoria da África, e mantinha os costumes ali vigentes, pelos quais algumas etnias escravizavam os seus inimigos. Os portugueses, na maior parte das vezes, não capturavam os escravos, mas os compravam nas tribos africanas. Até hoje a escravidão é praticada em várias regiões da África. Zumbi mantinha escravos de tribos inimigas para os trabalhos dos quilombos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você sabe do que eu posso melhorar, deixe sua ideia na descrição. E se você querer deixar um assunto para um próximo vídeo, também é bem-vindo. Atenciosamente, Black. Atenciosamente. Atenciosamente. Legenda Adriana Zanotto